E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula para afiliados e aqui nessa aula a gente vai falar da plataforma da Adopos. Essa plataforma que é relativamente nova aí no mercado, tá? Eu comecei a usar essa plataforma aqui recentemente e tô gostando bastante e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra você. Bom, o que você vai aprender aqui nesse vídeo? Você vai aprender a se afiliar aos produtos. Eu vou te mostrar como que você faz pra você pegar os seus links de afiliados aqui na Adopos. E se você quiser divulgar esses produtos da Adopos lá no Google através do Google Ads, é importante que você aprenda a criar o pixel no Google Ads e a instalar o pixel aqui na Adopos do jeito certo. Dessa forma, sempre que você fizer um anúncio no Google Ads e sempre que você vender um produto aqui da Adopos, a Adopos vai se comunicar com o Google Ads e vai enviar as informações de vendas pra você, quantas vendas você fez e o valor aí da tua comissão, beleza? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é criar a tua conta na Adopos. Se você não tem uma conta ainda, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link aqui da Adopos pra você clicar, cair aqui na Adopos e se cadastrar. Se você quiser, você pode acessar aqui também o app.dopus.com e fazer a criação aí da tua conta, tá? Beleza! Partindo aí do princípio que você já criou a tua conta, depois que você acessar a sua conta, você vai cair aqui nessa página que eu tô agora, que é a página inicial da Adopos. E como que eu faço pra acessar o mercado de afiliação da Adopos? Pra mim escolher os produtos, pra mim se afiliar e começar a divulgar pra ganhar minhas comissões como afiliado. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em vitrine. Chegando aqui na vitrine, vai ter aqui a sua disposição, produtos físicos e produtos digitais, tá? Como que você faz pra você escolher esses produtos? Você vai rolando aqui pra baixo, tá? Você vai analisando produto por produto. Você pode ir passando aqui, ó, página 2, página... Opa, cliquei aqui sem querer. Vamos lá, página 3 e assim por diante. Se você quiser, você pode vir aqui, ó, no botão de filtrar. Aqui no botão de filtrar, te permite filtrar o tipo de produto que você quer. Você pode selecionar todos aqui pra você escolher. Ah, mas eu quero só produto físico. Marca só produto físico, aplicar filtro. Vai aparecer aqui só produto físico pra você, tá? Quero só produto digital, curso online. Clica aqui em curso online, aplicar o filtro. Vai aparecer apenas cursos online pra você. Show de bola! Esse aqui é o primeiro filtro que você pode fazer aí. Aqui abaixo, você pode selecionar por categoria também, ó, categoria de produto. Então tem aqui, ó, animais e plantas, aplicativos, artesanato e criatividade, automotivo, casa e construção e por aí vai. Tem muita categoria aqui pra você explorar, tá? Outra coisa que você pode filtrar aqui é a porcentagem da sua comissão. Ah, eu quero produtos que me paguem até 20%. Eu quero produtos que me pagam de 20% a 40% de comissão. De 40% a 60%. Ah, eu só quero me afiliar a produtos que pagam acima de 60%. Bom, você faz o filtro que você quer aqui. Show de bola! E outra coisa aqui é o preço do produto. Eu quero produtos que custem até 100, de 100 a 300, de 300 a 500, de 500 a 1.000 e assim por diante. Então é por aqui que você vai fazer os filtros, tá? Não vou colocar nenhum tipo de filtro aqui. Vou deixar todos os produtos. Bom, vamos lá. Como que eu faço pra me afiliar a um produto? Bem simples, tá? Você vai clicar no produto aí que você quer se afiliar. E tá aqui, ó, afilice agora. Olha, quando aparece aqui, ó, afilice agora, significa que você vai solicitar a afiliação e o produtor tem que aprovar ou não a tua afiliação, ó. Cliquei. Se você quiser, você pode clicar aqui em ler os termos, ler concordo, confirmar o pedido de afiliação. Você já fez a sua parte. Agora é só esperar o seu pedido ser aprovado, tá? Então, depois que o produtor aprovar aqui o produto, eu posso começar a divulgar. Só que tem produtos aqui, ó, que a afiliação é por um clique. Deixa eu ver, ó, pegar esse produto aqui. Ó, cliquei. Não, esse aqui não é. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Também não é. Esse aqui eu já sou afiliado. Deixa eu ver esse aqui. Ó, afilice com um clique. Então, esse produto que aparece isso aqui pra você, ó, assim que você solicita a afiliação, a sua afiliação já é aprovada imediatamente. Olha só. A afiliação efetuada com sucesso. Parabéns, você acabou de se afiliar ao produto. Ou seja, eu já posso começar a divulgar esse produto aqui como afiliado, tá? Então, é assim que você se afilia aos produtos aqui na plataforma da Adops. Legal. Depois que eu me afilio aos produtos, como que eu faço pra pegar o meu link de afiliado aqui na Adops? É bem simples, tá? Você vai vir aqui, ó, em produtos. E você vai vir aqui na opção de sou afiliado. Aí você vai chegar aqui nessa tela. E aqui nessa tela vai ter à tua disposição todos os produtos que a tua afiliação já tá aprovada. E todos os produtos que a tua afiliação está como aguardando a aprovação. Bom, quando tá ativo assim, ó, verdinho, a venda, já significa que a afiliação já foi aprovada e que eu posso começar a vender, beleza? O que você faz? Você vem aqui, deixa eu ver se tá aparecendo pra você aqui, ó, detalhes. Você vai clicar aqui em detalhe. E tá aqui, ó, URLs de divulgação. Você vai clicar aqui e esses aqui são os seus links de afiliado. E os links que vão aparecer aqui pra você vai depender dos links que o produtor vai disponibilizar. Aqui, ó, estes são os links gerados pela Adops para divulgar esse produto. Copie e divulgue, é, divulgue-os conforme preferir, de acordo com a sua estratégia de vendas. Então, por exemplo, aqui, o link de afiliado da página de vendas. Clico aqui pra ver o link, ó, clica aí e vai carregar o link. Deu um errinho 404 aqui, ou seja, essa página aqui está bichada. Olha só, sempre que você, dica aí pra você já, tá? Sempre que você for divulgar um produto, antes de você sair divulgando o seu link, testa pra ver se o seu link tá funcionando. Deixa eu ver isso aqui, ó, link pras redes sociais. Cliquei pra abrir. Ó, esse aqui tá funcionando, esse aqui é um aprecelzinha. Deixa eu ver aqui os botões de checkout. Deixa eu ver se tá funcionando, funcionando. Só aquele link da página de vendas mesmo. Bom, vou pegar outro produto aqui pra ver. Vou pegar esse aqui de baixo, ó, um aqui de baixo. Cortes lucrativos. Vamos clicar aqui em detalhes, URLs de divulgação. Vamos clicar aqui pra copiar o link da página de vendas. Tá aqui, ó, link da página de vendas. Vou dar um enter aqui pra ver se vai carregar. Olha lá, carregou aqui a página de vendas do produto, tá? Então, aquele produto lá que a gente viu que tem um erro, então, tomar cuidado com produtos assim, tá? Bom, é assim que você pega o seu link de afiliado aqui na Dopus. Tá, Edson, quero me afiliar aos produtos aqui e quero usar o Google Ads pra me anunciar lá no Google e vender no Google. Como que eu faço? Bom, você tem que criar uma conta no Google Ads. Se você não tem uma conta no Google Ads ainda, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo te ensinando a criar e configurar a sua conta no Google Ads, tá? E aqui no canal tem vários vídeos te ensinando a criar campanha. Vou deixar vídeos te ensinando a criar campanha passo a passo também. O importante aqui agora é você aprender como que você faz pra você criar o pixel de conversão lá no Google Ads e cadastrar aqui na Dopus. Vamos fazer isso agora. Já tô aqui na minha conta do Google Ads e a primeira coisa que você tem que fazer é criar a tua ação de conversão, ou seja, o pixel de conversão. Como que você faz isso? Você vai acessar o painel inicial do teu Google Ads, você vai vir aqui em ferramentas e configurações, na coluna de métricas, você vai clicar aqui em conversões. Pra esse nosso exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse produto aqui, ó, tá? Cortes lucrativos. Vou copiar o nome desse produto aqui. Então a gente volta aqui no Google Ads e a gente vai criar a nossa ação de conversão. Nova ação de conversão. Site. Aqui você pode colocar qualquer site, tá? Inclusive, se você quiser, você pode colocar o seu link de afiliado aqui, ó. Por exemplo, você vem aqui na Dopus, você pega aqui, ó, o seu link de afiliado da página de vendas, copia aqui o link de afiliado, você pode vir aqui no Google Ads e colocar o seu link de afiliado aqui. Mas aqui você poderia colocar um g1.com, qualquer site, só pra abrir as opções pra você, tá? Clica em verificar. Google Ads vai liberar as opções aqui pra você e a gente vai avançar pra próxima etapa. Espera carregar aqui. Se aparecer essa caixinha aqui pra você, você pode marcar aqui, ó, como recomendado e clica em aplicar, tá? Aí vai liberar as informações aqui abaixo pra você e você vai clicar aqui, ó, em adicionar uma ação de conversão manualmente. Clicou aqui. Bom, como você quer vender, a tua otimização de meta aqui, ó, vai ser compra. Aqui você coloca compra. Nome da conversão. Eu costumo colocar a plataforma e o produto. Cortes lucrativos. Beleza. Aqui, valor de conversão, eu costumo colocar aqui, ó, usar o mesmo valor pra todas as conversões e aqui eu coloco o valor da minha comissão. Então, vamos supor aqui que esse produto, ele me pague, sei lá, deixa eu ver aqui quanto ele tá pagando, em detalhe. Cliquei em detalhe, ó, 97%, ó, 97 reais o valor do produto, 55% de comissão. Então, aqui, ó, 97 vezes 55%, então, 53,35 por venda. Venho aqui e coloco 53,35, tá? Show de bola. Aqui embaixo eu não mexo em nada, eu deixo da forma que tá e eu clico aqui, ó, em concluído. Aí, salvar e continuar e vai aparecer aqui pra gente as opções de instalação da tag. Então, tá aqui, ó, a gente tá aqui em configurar com uma tag do Google, você vai rolar aqui pra baixo, tá aqui, ó, a ação que a gente acabou de criar e aqui atrás da minha imagem, tá aqui, ó, deixa eu ver, ó, tá aqui, ó, ver snippet de eventos. Você vai clicar aqui, você vai copiar esse código, deixa marcado aqui, carregar a página, você vai copiar esse código e você pode colar aí num bloco de notas. Deixa eu colar aqui no bloco de notas, ó, pra você ver. Colei, vou aumentar isso aqui. nesse código aqui, a informação que interessa pra gente é isso aqui, ó, você vai copiar essa linha aqui toda, ó. Tá vendo que aqui tem, ó, um aspas e aqui tem um aspas? Você vai copiar daqui até o final e vai colar aqui. Tô colando aqui só pra te mostrar, ó, aqui tem um barra, tá vendo? Ó, vou dar um espaço aqui, vou dar um espaço aqui. É esse código aqui que interessa pra gente e é esse código aqui que interessa pra gente. O que você faz? Então, a gente vai voltar lá na DOPS. Bom, depois que você copiou o código aqui, ó, você pode fechar, tá? Você pode fechar, você pode copiar esse nome aqui contra o C, concluído. Tá feito. Então, aqui, ó, a sua ação de conversão tá aqui, ó, DOPS, cortes lucrativos. Aí, você vem aqui em meta personalizada e você cria uma meta personalizada. Tá aqui, ó, adicionar meta personalizada. O nome que você copiou, você cola aqui, seleciona, dá um salvar e aqui você já tem uma meta personalizada pra você otimizar quando você for criar a tua campanha no Google Ads. Por exemplo, aqui, ó, essa meta aqui que eu tô usando da Bripe, de um produto da Bripe, já tá em uma campanha. Esse aqui foi o que eu acabei de criar agora. Então, aqui no Google Ads, não tem que fazer mais nada. O que você vai fazer agora? Pegar esse código aqui e instalar lá na DOPS. Bem simples. Então, você vai na tua DOPS, se vai no produto aí que você criou a conversão no Google Ads, você vem aqui em detalhes e aqui, ó, integrações. Quando você clicar aqui em integrações, tem todas as ferramentas aqui de anúncios que você pode integrar. Nesse caso aqui, a gente vai integrar com o Google Ads. Liga aqui o Google Ads. E D de conversão. Tá vendo aqui, ó, a W e o código? É o primeiro código aqui, ó. A W e o código até o final. Ctrl C, vem e cola aqui. Rótulo de conversão. O rótulo é o que vem depois do barra. Nesse caso, vai ser isso aqui, ó. Ctrl C, colou aqui. Se você quiser executar o Pixel no boleto, vem aqui, sim, no boleto. Se você quiser executar no Pixel, vem aqui e coloca no Pixel. Eu gosto de deixar, por quê? Porque tem gente que vai comprar no boleto e tem gente que vai comprar no Pixel e é importante que eu receba essas conversões também, tá? Percentual do valor. Então, o produto lá me pagava 55%. Eu venho aqui e coloco 55% e aqui 55%. Feito isso, você vem aqui, ó, tem o botão de salvar. Você vai clicar aqui no botão de salvar e prontinho, você acabou de configurar o Pixel do Google Ads aqui na Dops. Observação. Plataformas como Monetize, como Bripe, que você tem que instalar o Pixel e criar a campanha. Aqui na Dops, você não precisa criar a campanha, tá? Depois que você configurar o seu Pixel aqui, ó, da forma que a gente fez, ó, tá aqui, ó, a integração. Depois que você configurar o seu Pixel, é só você vir aqui, opa, é só você vir aqui, cadê aqui, ó, cortes lucrativos, é só você vir aqui em detalhes e usar os seus links de afiliado normalmente, que se você fizer uma venda aqui, a Dops vai se comunicar lá com o Google Ads e vai enviar os eventos de conversão, tá? Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se você curtiu, deixa um like aí no vídeo, ficou com dúvida, deixa a tua dúvida no comentário e, claro, se inscreve no canal para continuar recebendo mais vídeos assim, porque toda semana estou trazendo bastante conteúdo aí para te ajudar a anunciar no Google Ads e para te ajudar a vender como um afiliado. Vou ficando por aqui, forte abraço e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Até lá!